Fala, nação Ombro Negra, saindo aqui do estádio. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não quero mais três gols, não. 1x0 tá bom esse negócio de três gols, o Flamengo nunca conseguiu segurar. E eu quero saber o seguinte, Jorrel, quando que você vai ralar do Flamengo? Morra, Jorrel! Substituições erradas, só fez merda, tirou o Ronaldinho, que estava bem no jogo, tirou o cara que arma o time e não botou ninguém pra armar o time, botou um volante, mais um, ninguém aguenta. O time é uma merda, bagunçado, um mês sem fazer porra nenhuma e o time, nada. Pega um contra-ataque, todo mundo perdido, não sabe pra onde vai. Bom, hoje eu tenho convidado Tosa, André Tosini, Tosa. Fala, cara. Tu acha a mesma coisa que eu, cara? Cara, eu achei o time muito explicente, como da outra duas ou três vezes, que a gente estava ganhando 3x1 e acabou empatando. O time fez 3x1, parecia que estava com o jogo ganho, aí deu aquela relaxada, tomou um gol e tomou outro. Aí ele joga e tirou o Ronaldo, que eu acho que estava até bem, como a Nibia falou. E aí me botou o Renato e... quem foi o outro que ele botou? Eu nem lembro. Amaral. Amaral. Não, não, assim, difícil, sabe? É difícil porque... Não sei o que fala, beleza? Eu não sei como é que vai ser agora, cara. Vamos parar que o povo tá meio complicado andando, filmando. Vai ser duro, vai ser duro. Mas, cara, é esperar aí e ver a próxima rodada contra Curitiba, né? Seu jogo duro aqui também tem que ganhar. Enfim, perdeu dois pontos, né? É isso. Cara, é isso. Mas, mesmo assim, eu sou fanfarrona, eu tô rindo desde quarta-feira, do pessoal de São Janu, que vai ter agora sonhar com o número 43, porque eles só tomam gol aos 43 minutos. E as florzinhas que também tomaram gol no final, eu quero dizer que eu tô rindo pra cacete de vocês desde quarta. Pagaram na mesma moeda. É isso aí. Saudações, rubro-negros, rumo ao Epta, porque eu vou acreditar até o final.